Aquele Banco da igreja Ainda está vazio Está daquele Mesmo jeito que você Deixou Eu sei Que você está sentindo O arrependimento Daquelas horas Gloriosas das mãos Do Senhor O banco que você deixou Ainda está vazio Você abandonou a igreja E o seu lugar Agora você se encontra Triste e abatido A igreja ainda está orando Pra você voltar Irmão, você não se lembra Daqueles momentos Daqueles fervorosos cultos De orações Das bênçãos Das bênçãos que tu recebeu Das mãos do Senhor Na ceia tu participava Do vinho e do pão O banco que você deixou Ainda está vazio Você abandonou Você abandonou a igreja E o seu lugar Agora você se encontra Triste e abatido A igreja ainda está orando Pra você voltar Irmão, você já foi um vaso Nas mãos das mãos Nas mãos do Senhor Os dons que havia recebido Agora perdeu Por causa do mundo de trevas Você perdeu tudo E outras bênçãos E outras bênçãos Gloriosas Você esqueceu O banco que você deixou Ainda está vazio Você abandonou a igreja E o seu lugar Agora você se encontra Triste e abatido A igreja ainda está orando Pra você voltar A igreja está orando assim Constantemente Ela está sempre pedindo a Deus Pra você voltar A igreja quando se reúne Lembra de você Volta agora Irmãos queridos Para o seu lugar A igreja quando se reúne A igreja quando se reúne Lembra de você Volta agora Irmãos queridos Para o seu lugar Irmãos queridos E o seu lugar Em Eles